Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Michael Ries quem fala, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo entrevista. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, um grande amigo, um grande parceiro de negócios e um grande empreendedor digital, que é Bruno Piccinini. Olá Bruno, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado Michael, obrigado pelo convite de participar dessa entrevista para falar um pouco mais sobre empreendimentos digitais, para ver se a gente consegue ajudar o pessoal que acompanha o seu blog, todas as informações que você tem no seu blog, mas de repente tem mais alguma coisa aqui que a gente pode colocar no vídeo e ajudar o pessoal com algumas dicas e falar um pouco mais sobre o que acontece. Muito bom, eu agradeço o seu convite, com certeza vai enriquecer bastante o pessoal que vai nos assistir, vai aprender bastante com essa conversa. Para começar essa nossa entrevista, vamos começar falando um pouquinho sobre você. Fale um pouquinho para nós quem é Bruno Piccinini, onde você mora, o que você gosta de fazer. Fala um pouquinho para a gente da sua história. Tranquilo. Bom, como o Michael falou, meu nome é Bruno Piccinini e eu originalmente sou do Rio Grande do Sul, como já deve ter percebido pelo sotaque, que não é muito difícil de perceber, pelo sotaque característico, mas enfim, eu nasci em Caxias do Sul e me mudei para Porto Alegre com uns 17, 18 anos, quando eu fui para lá para fazer faculdade. E lá eu fiz faculdade de arquitetura, que eu me formei e depois abandonei a profissão. Mas isso a gente já vai falar em seguida um pouco mais, mas basicamente foi assim que minha formação foi de arquitetura. Então eu moro em Porto Alegre já faz agora uns 10 anos. No momento eu estou viajando pelo sudeste da Ásia, que é uma das vantagens de poder se trabalhar 100% online, é que você pode trabalhar de qualquer lugar. Então basicamente eu tenho meu laptop aqui e um dos meus sonhos, quando eu comecei a, digamos, pesquisar esse mundo de empreendedorismo digital, para realmente poder viajar e continuar trabalhando sem me preocupar com, digamos, ter que voltar com o horário definido, alguma coisa assim. Então até agora no momento eu estou, não estou na Ásia, porque eu estou perto de São Francisco, que eu vim fazer um curso que apareceu aqui, uma oportunidade. Decidi aproveitar, que realmente era algo muito bom, eram os meus grandes mestres que eu queria acompanhar. E umas domingas agora eu já volto ao sudeste da Ásia, que eu vou ficar viajando mais ou menos, tenho mais um ano, já viajei, já estou uns 4 meses na estrada e tenho mais um ano de viagem, para depois que eu volto para, a ideia é voltar para a Copa do Mundo, que eu quero estar lá para acompanhar. Até de questões do que eu gosto de fazer, futebol é com certeza o meu esporte preferido, se alguém algum dia tiver algum jogo que estiver faltando gente, de repente é só chamar que a gente tenta comparecer, comparecer no jogo para jogar uma bolinha. Ah, muito bom, cara, muito bom. Você falou aí que você é arquiteto por formação, mas abandonou a profissão para se dedicar ao empreendimento digital, os negócios online, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. É, eu me, na época, quando eu tinha 17 anos, foi 17, ali que eu tinha que escolher a profissão para o vestibular, digamos que é algo até bastante injusto, porque com 17 anos, não tem como saber o que eu ia querer fazer da vida, até tem gente com 25, 30, 45, que ainda não sabe, não era eu com 17, sem nunca nem ter saído quase de casa, que ia saber o que eu queria fazer. Mas, enfim, acabei escolhendo arquitetura, não que eu não gostei do curso, me formei tão inclusamente, sempre gostei, me dediquei bastante, mas não era, digamos, aquela paixão enorme do que eu realmente gostava, não parecia ser aquilo que eu realmente amava fazer. E aí, eu sempre mexi bastante com, gostei bastante de computador, cheguei a fazer uns cursos quando era menor, de manutenção de software, hardware, e eu sempre comentava com os meus pais que eu queria desenvolver alguma coisa que relacionasse com informática, computação, porque eu sentia que era ali que eu tinha uma vantagem, assim, em relação aos meus amigos, pelo menos dentro da arquitetura. Então, eu achava que ia ser alguma coisa de informática junto com arquitetura, de repente é parte de software, tem a renderização, renderizações 3D que o pessoal faz, isso também me interessava. Aí, eu comecei a pesquisar o que eu podia fazer online, e acabei descobrindo todo esse novo mundo do que pode ser, digamos, o empreendedorismo digital, que é ter um negócio 100% na web, poder trabalhar onde e quando quiser, e todas as outras vantagens. Até um dos primeiros livros que me abriu, digamos, a cabeça para ver mais sobre essas ideias, foi um que também muita gente começou, é o livro do Tim Ferriss, que em português eu acho que é a semana, trabalho 4 horas por semana. Isso, é isso mesmo. É esse o nome em português? Então, foi esse um dos primeiros livros que eu abri, que realmente mudaram bastante a minha vida, que eu li e me abriu os olhos para fazer algo diferente. E dali, começou a fazer mais sentido, e acho que foi um mês depois que eu estava formado, que eu basicamente larguei, que eu vi que era aquilo que eu queria realmente fazer, aquilo veio tão forte, quase com paixão mesmo, que veio tão forte, que eu não conseguia mais me dedicar no escritório, e meus projetos que eu tinha, eu falei, tá, eu vou largar tudo, se é para tentar trocar, é melhor agora. E aí eu larguei a arquitetura e nunca mais voltei. Ah, muito bom. Desde quando, mais ou menos, que você já trabalha com negócio online? Você lembra, mais ou menos, a data, ano? Sim, foi, deixa eu ver agora, já está em 2013. Ali por 2009, 2008, eu já estava pesquisando, digamos, o mundo online. Ainda não estava trabalhando diretamente, porque eu ainda tinha faculdade, eu tinha muito trabalho, entre as coisas que eu já fazia com algum escritório, e os projetos da faculdade, que até a arquitetura toma um tempo enorme de trabalho, não que as outras cursos não tomem, mas a arquitetura é realmente puxada com a quantidade de trabalho. Então, eu só estava pesquisando, tentando entender como o mundo funcionava. E aí, ali em 2010, que eu me formei, aí eu passei realmente, aí eu comecei a olhar e eu vi que realmente era aquilo, comecei a me dedicar mais, e vi que era aquilo realmente que eu queria fazer. E dali em diante, eu passei a trabalhar só com empreendimentos online, e já faz agora uns quase quatro anos que eu estou nisso. É, se contar desde que eu comecei a olhar, já faz uns cinco anos, mas trabalhando mesmo, faz acho que uns três. Ah, muito bom. Então, aí já fica uma dica, porque o pessoal, geralmente, que começa a trabalhar com negócios online, eles já querem resultado, assim, de um dia para o outro, né? No seu caso, não foi isso, foi mais ou menos dois anos se estudando, aprendendo, e depois de uns três, quatro anos que você começou a ter resultados. Mais ou menos isso, não é isso? É, verdade. Até tem uma piada que o pessoal fala, acho que, eu já vi ela em inglês, não sei se português funciona, mas acho que as pessoas, às vezes, veem como aquele sucesso que aconteceu da noite para o dia, que virou a noite, o cara teve sucesso. Mas, daí, a verdade é que é o sucesso da noite para o dia que durou três anos, porque teve todo o trabalho antes, e aí um dia acertou, só que o pessoal só vê aquele evento, aquele dia que deu certo. E não todo o processo que o cara passou para aprender, estudar, fazer, errar, se erguer, fazer de novo. E, realmente, toma tempo, é como qualquer outra atividade, você não pode esperar que você vai começar hoje, sei lá, aprender uma língua nova e em dois dias vai estar falando. A não ser que, bom, se você for um gênio, de repente consegue. Exatamente, o pessoal é muito imediatista, digamos assim, que é resultado de hoje para amanhã, e não vê que as pessoas de sucesso, igual você, iguais outros, igual eu também, que trabalha na internet, não vê o processo que nós passamos de aprendizagem, de errar, de tentar. As pessoas acham que a gente começou ontem, e no outro dia teve resultado. Então, já fica uma dica para o pessoal que não é assim. Não, não, tem todo um trabalho e um processo. Tem que realmente prestar atenção no processo que vai causar esse evento, que vai dar esse resultado. Mas tem todo, antes disso, tem todo um trabalho de estudar, aprender, errar, principalmente, bastante. Exato. Então... Muito bom. E se tratando de negócios online, tem muitas tecnologias envolvidas que a gente tem que aprender, né? Como que você adquiriu conhecimento dessas tecnologias, sobre criação de blog, negociação? Onde que você adquiriu conhecimento? Sim. É, eu, na maior parte da... toda a minha vida, eu sempre fui bastante autodidata. Até eu lembro que uma vez na faculdade, a gente foi, eu e alguns amigos, a gente foi fazer um curso de AutoCAD, para quem conhece, que é o software para desenvolvimento, tanto de engenharia e arquitetura. E a gente foi fazer um curso, e toda a gente pagou. E no primeiro dia que eu fui lá, acho que eram cinco dias o curso, não tenho certeza. No primeiro dia, eu fui lá, já era, para mim, era muito devagar, eu já cancelei no mesmo dia, falei, não, eu quero meu dinheiro de volta, porque eu vou aprender sozinho, porque era muito devagar. Aí fui para casa e eu, através da internet, mas não, hoje com Google, tudo, não tem desculpa, né? Tem tanto material gratuito que não tem como, pelo menos, não começar e depois, se quiser, investir em algum curso pago, pode ser pela internet também. E daqui, de empreendimentos online, foi basicamente a mesma coisa. assim, da parte de tecnologia em si, eu não paguei nenhum curso em específico, foi tudo sempre indo Google, digitando quais dúvidas que eu tinha. Até o outro dia, eu estava falando com o meu amigo, o Rodrigo, e a gente estava comentando, que eu lembro que no início, eu primeiro, bom, não sabia nem o que era um blog, como criar ele. Depois que eu consegui criar o blog, que eu fui lá pelo Cipeno, eu criei, eu não sabia como acessar a minha área de administrador do blog, para criar os posts, postar. Eu tive que ir no Google, lembro, eu indo no Google digitando, como que eu acesso a área de admin do WordPress. E aí, eu descobri, ah, tá, agora fiz o login. Como eu crio um post? Tudo, sempre que tiver dúvida, voltava, vai no Google, vai mexendo, tentando, errando, e aprendendo. E o resto também foi assim, todos os softwares que eu precisei usar, blogs, foi tudo, baixava, por exemplo, uma versão gratuita de trial, ou comprava, ia na internet, procurava manuais, procurava dicas, tem diversas informações gratuitas, principalmente, o que ajuda bastante é que, como eu falo em inglês, em inglês, a quantidade de material, geralmente, é bem maior. Sim. Então, isso acaba ajudando bastante, porque em português, às vezes, é meio limitado. Então, a maioria das pesquisas, eu ia pelo inglês. Se serve como, digamos, incentivo para o pessoal, que está enrolando, para começar, para aprender inglês, eu recomendo, que comece o quanto antes, porque vai alavancar demais, tudo, os seus negócios, e até a sua vida, porque acesso a material, a informação, realmente, é gigante. Mas, enfim, voltando à parte de tecnologia, foi realmente, o famoso, futricando, pela internet, para tentar descobrir, como fazer, o que fazer, da maneira certa. É, legal. Então, a gente, tem outra dica para o pessoal, na internet, tem tudo que a gente precisa aprender, praticamente, né? Basta a pessoa ter vontade, de querer aprender, né? É verdade. Tem, olha, dá para, não vou dizer assim, que todos os melhores materiais, são sempre de graça, mas tem muita coisa, assim, que dá para levar até, 80% do que precisa de graça, e depois, de repente, se precisar mais avançado, comprar. Mas olha, eu não comprei nenhum curso de, na parte de software, blogs, essas coisas, foi tudo mexendo com os manuais gratuitos, que já vinham com os cursos, e aprendendo. Muito bom. Muitas pessoas entram em contato comigo, Bruno, e falam o seguinte, ó, Michael, eu não sei nada de informática, eu não sei nada de negócios online, será que eu vou conseguir ganhar dinheiro? Então, o que eu respondo, é basicamente o seguinte, nem eu, nem você, nasceu sabendo, né? Igual você falou, a gente foi procurando aprender, igual você disse, você não sabia mexer no WordPress, não sabia criar post, mas você foi atrás de conhecimento, né? É, até, se serve como, digamos, dica ou incentivo, eu acho que a pessoa que, teoricamente, fala que não sabe nada de informática, talvez ela tenha até mais chance, digamos que ela, se ela está no caminho certo, porque, por exemplo, como eu fiz arquitetura, eu tenho um certo olho para design, e às vezes eu gosto de ficar mexendo nas cores do site, da imagem, só que é uma perda de tempo que não faz tanta diferença, ninguém vai ver se a imagem está um pouco mais saturada, menos saturada, mais verde, mais azul, e a pessoa que não tem, digamos, essa formação, ou, por exemplo, não sabe mexer o site, ao invés de ela ficar tentando, como eu, às vezes faço, que eu não devia, tentando ajustar o site, ela vai fazer da maneira mais simples possível, e vai se dedicar o que é o certo, que é o conteúdo, ao marketing, se lidar com os clientes, e aí depois, no futuro, ela paga para alguém resolver isso, então, às vezes, o fato de ela não saber informática, ou o que for, pode até atuar a favor dela, porque daí ela não vai tentar perder tempo com essas coisas que ela sabe, ela vai dizer, não, isso eu não sei, eu não vou fazer, eu, por exemplo, às vezes eu falo, não, eu acho que eu consigo, que é o pior, é a pior situação, porque aí eu demoro 20 vezes mais do que alguém que sabe fazer, mas como eu sou curioso, eu fico lá tentando, e talvez perdendo o tempo que eu não precisava. Exatamente, então fica aí a dica para o pessoal, não sabe nada, não tem problema, vai e procura aprender, essa é a dica. Embora você já tenha falado aí no começo, mas vamos falar de forma direta, hoje você vive somente dos seus negócios online, ou você tem um emprego por fora? Não, não, hoje eu vivo 100% dos meus negócios na web, eu tenho, desde a época que agora eu tenho o meu negócio principal, depois a gente vai falar, mas é do meu blog, que é do Empreendedor Digital, mas eu também ainda tenho alguns negócios, que no início eu trabalhei bastante com afiliados, como por exemplo a Amazon, até no mercado americano, porque é um mercado maior, então, mas é tudo 100% online, tudo que eu faço é online, e isso até, o Tim Ferriss comenta no livro dele, que é uma das vantagens de se começar com o fim em mente, quando eu comecei, eu falei, eu quero poder trabalhar onde e quando eu quiser, não quero ter nenhuma marra em nenhum lugar, então tudo que eu fiz, às vezes eu tive que fazer escolhas, que eu de repente poderia ter trabalhado com algumas pessoas, principalmente lá em Porto Alegre, e eu recusei, porque, digamos, para fazer um clichê bonito, a minha liberdade realmente não tinha preço, porque agora eu posso ter essa liberdade de viajar, como eu quiser, e eu dependo 100% dos meus negócios online, que às vezes é um pouco assustador, porque a posição de empreendedor, a gente sempre acha que mês que vem vai quebrar tudo, não vai entrar mais dinheiro, e vai acabar o mundo, mas que não é assim, a gente vai aprendendo a lidar com, digamos, essa flutuação de emoções. Muito bom, eu gosto de deixar essa pergunta bem clara, porque o pessoal tem dúvida, se ganhar dinheiro na internet é realmente possível, muita gente acha que não é possível, acha que é só golpe, ou acha que é só um dinheirinho extra, mas, conforme tem o seu exemplo, o meu e diversas outras pessoas, é possível sim viver 100% da internet, não é isso? Sim, é completamente possível, até, o que tu falou é realmente verdade, às vezes as pessoas, no Brasil ainda é muito, digamos, novo, se até nos Estados Unidos ainda tem muita coisa, muita coisa para desenvolver, imagina no Brasil, no Brasil, às vezes as pessoas olham empreendimentos digitais, ou, é só para gente muito grande, com uma empresa enorme, com uma equipe de técnica enorme, ou é furada, ou é enganação, lorota, sem um meio termo, e que na verdade, esse meio termo é gigante, e é uma oportunidade incrível para as pessoas, todas aquelas pessoas que, digamos, na sexta-feira no bar, depois da terceira cervejinha, comentando aquela ideia que teve, e, ah, se eu pudesse desenvolver, de repente está no trabalho, fica aquela sensação que, podia fazer algo a mais, se, ah, eu conseguiria fazer melhor, até que o meu chefe, se eu estivesse na posição dele, bom, empreendedorismo digital, está aí para isso, é uma maneira, hoje é uma das melhores maneiras, de se começar um negócio, custos, podem ser, o quão baixo, precisar ser, para não arriscar demais, não dar um passo maior que as pernas, e depois vai expandindo, conforme for preciso, mas dá para começar com muito pouco, realmente só tendo, o custo, o seu tempo, e esforço de, estar ali pesquisando, digitando, aprendendo, comunicando, e realmente botando, a cara a tapa, para usar um jargão. Exatamente, se tratando de negócio online, o investimento é igual você falou, você pode começar com um investimento bem baixo, se comparar com um negócio tradicional, que as pessoas, sei lá, talvez abrem uma loja, alguma coisa, gastam lá milhares de reais, e não tem retorno nenhum, praticamente, se tratando de internet, é bem mais fácil, né? Sim, até outro dia, eu estava caminhando por aqui, e eu entrei em uma loja, que eu tinha que comprar, um aparelho ali, eletrônico, para carregar o celular, e eu estava olhando na loja, de começar a analisar, e pensar os gastos, que uma loja dessas tem, entre o terreno, aluguel, todo o equipamento, toda a loja, os armários, onde vão, eles vão mostrar, o que eles têm a vender, funcionários, treinamento, é um gasto enorme, que eles já começam, não é do zero, obviamente, já começam no negativo, grande, até eles chegarem no, se pagarem, e depois começarem a lucrar, às vezes demora, um, dois anos, e no empreendimento, na web, dá para começar realmente, muito barato, para, pelo menos, validar a ideia, que eu acho que, o cara colocar, digamos, muito dinheiro, numa ideia, que ele não tem certeza, se vai dar certo, é muito perigoso, é melhor, começar pequeno, testar, bem que seja, num tamanho de mercado menor, depois que está comprovada, aí pode, digamos, injetar dinheiro, para escalar, e aumentar o negócio, mas dá para começar, realmente, muito barato, com um site, uma hospedagem, que não vai custar tanto assim, e já dá para fazer, um belo estrago, é verdade, exatamente, e outro detalhe negativo, de um negócio tradicional, é que ele é muito limitado, você tem uma loja física, é basicamente, o pessoal que mora perto, que vai comprar, já tratando de internet, você está trabalhando, com o mundo inteiro, então, a chance de você alavancar, seus negócios, é bem maior, não é mesmo? É, não, é verdade, até, teve um livro, não lembro agora, quem que era o autor, mas eu li, esse lá no início também, que ele falava dessa ideia da internet, que uma das maiores vantagens, de se ter um negócio na web, é que, por exemplo, vamos supor que você tem um interesse, qualquer um, vamos supor sobre gibis, mas você mora em uma cidadezinha pequena, 10 mil pessoas, de repente, tem uma que outra pessoa, interessada em gibis, mas, não tanto, é um negócio, um hobby mais seu, só que a vantagem, da internet, é que, pode ter certeza, que, tem mais gente, interessada nesse seu hobby, com bastante, paixão, como você tem, que estão, digamos, perdidos por aí, pode estar no Brasil, pode estar fora do Brasil, aí, novamente, as vantagens de, se falar inglês, até, muitos dos meus melhores amigos, hoje, não são no Brasil, porque, acabei caindo, na parte, do mundo digital, e conhecendo o pessoal da Alemanha, França, Inglaterra, que são amigões meus, que a gente se comunica online, alguns eu já encontrei ao vivo, outros não, mas, voltando, você tendo esse hobby, a internet, ela possibilita, você encontrar, outras pessoas, que também, tem esse mesmo, a paixão, pelo seu hobby, e, às vezes, não é nem, aí, não estou nem falando, para lucrar em si, se você quiser, tudo bem, mas, só o fato de você poder achar, aquele grupo de outras pessoas, que entendem, aquela sua paixão, que também gostam, para você se comunicar, é, é realmente incrível, é uma conexão, realmente fantástica, e que a internet, facilita, demais. Exatamente, a internet, alavanca demais, igual você falou, mesmo que você não queira, ganhar dinheiro, mas, só de você encontrar um grupo, daquilo que você gosta, para você, compartilhar ideias, é muito importante, interessante, né, no meu caso, por exemplo, eu gosto de aviação, um dos meus hobbies, é voar, então, assim, eu tenho um grupo, que eu comunico na internet, aí, assim, sempre está conversando, trocando ideias, a gente se encontra, nos aeroportos da vida, daí, mas, é muito bom, o que a internet, pode nos proporcionar, né? Pois é, que legal, é, é exatamente isso, para esses tipos de hobby, às vezes, alguns, digamos, mais obscuros, assim, que não é tão comum, é muito bom, porque a internet, quase certo, vai ter alguém, em algum canto, que criou algum blog, sobre aquele assunto, que você vai poder entrar em contato, se comunicar, ver opinião, aprender, e, realmente, crescer, tanto, profissionalmente, como pessoalmente. Muito bom, é verdade. Dando sequência aqui, Bruno, embora você já tenha falado, um pouquinho sobre isso, mas, quais são os benefícios, que os negócios online, te proporcionam? É, acho que, acho que, a maior vantagem, assim, digamos, se fosse resumir em uma palavra, é, realmente, a liberdade, de poder trabalhar, onde, quando quiser, porque, como meus negócios, como a gente falou agora, já durante o vídeo, são 100% online, eu só preciso do meu laptop, e uma boa conexão, que, às vezes, até no sudeste da Ásia, não é tão fácil assim, às vezes, já teve noite, que eu precisava mandar um e-mail, só para a minha lista, que eu estava lançando alguma coisa, e a conexão, simplesmente, não ia, era clicar, encostar a cabeça, esperar uns 5 minutos, para ver se ia, meu Deus do céu, aí, até que eu decidi, sair, fui a caçar uma internet, decente, mas, enfim, realmente, essa liberdade, poder trabalhar de onde, quando quiser, e no meu caso, eu, por exemplo, eu gosto de viajar, mas, e foi por isso que eu criei os negócios, do jeito que eu criei, só que, para outras pessoas, vai ter outro significado, de repente, se é uma mãe, um pai, quer passar mais tempo com os filhos em casa, não quer ficar, não quer enfrentar todo aquele trânsito, para ir para o trabalho, aquela confusão, aí, já acorda, tem uma qualidade de vida muito melhor, também, a escolha dos horários de trabalhar, eu acho que isso, realmente, é algo, que, pouco a pouco, está mudando, mas, não adianta, não é todo mundo que consegue trabalhar, digamos, das 8, às 6, das 9, às 5, ou o que for, durante o dia, eu tenho amigos que, principalmente, que trabalham online, que o melhor horário para eles, é madrugada, eu, eu não gosto, eu prefiro trabalhar durante o dia, eu até tenho horário comercial, digamos, de trabalho, mas, tem amigos meus, que preferem trabalhar de madrugada, e, eles rendem mil vezes mais, na madrugada, então, o que eles demorariam, 6 horas para fazer durante o dia, porque eles não estão no pico de energia deles, eles fazem em duas, na madrugada, porque é mais silêncio, e é quando eles realmente conseguem, se concentrar, então, essa é outra vantagem, e, acho que a outra vantagem, aí, falando mais de negócios, é que, até antes, a gente estava falando, digamos, de emprego, o que eu sinto hoje, tendo o meu negócio, não só por ser digital, mas, por ser o meu negócio, e eu criei digital, eu sinto que eu estou, na uma posição, que eu posso, realmente, dar o meu máximo, então, não tem mais assim, eu não me escondo mais, atrás de desculpas, do tipo, ah, se eu estivesse na posição dele, eu faria não sei o que, porque seria o melhor negócio do mundo, não, agora, ou eu vou ter resultado, ou eu vou ter desculpa, é, o Tony Robbins falava isso, que o negócio é meu, todas as decisões, são eu que tomo, junto com amigos, claro, porque a gente acaba se comunicando, mas, se não der certo, eu não, não tenho desculpa para cair, ah, não, se eu, se eu tivesse feito outro dia, ou outro jeito, não, a culpa é minha, eu errei, então, ao mesmo tempo que eu tenho essa responsabilidade, eu sinto que eu estou na posição, que eu posso, realmente, usar o meu máximo, que, às vezes, no emprego, dependendo do emprego, a gente fica, parece meio aprisionado, fica naquela sensação, eu posso mais, eu podia fazer mais, e que o emprego não permite, não, eu posso fazer mais, mas não, só tem que resolver essa pilha de documentos aqui, e acabou o teu dia, e que, eu acho, realmente, muito frustrante, então, essa, além da liberdade de local e data, a liberdade de poder, dar o meu máximo, ter, fazer tudo aquilo que eu quero, eu acho, realmente, fantástico. Muito bom, realmente, a liberdade que a gente tem, é outra, né, você falou um pouquinho sobre a sua história, sobre como que você iniciou, sobre a sua formação, e tudo isso, e seu conhecimento, se resultou num produto que se chama empreendimentos lucrativos, é isso mesmo? Isso mesmo. Tem como você falar um pouquinho pra nós, o que é esse treinamento, o que a pessoa vai ter acesso, ao acessar esse, o que o seu treinamento, o que ela vai aprender? fala um pouquinho pra nós, por favor. É, esse é um curso que eu criei, eu tenho o meu outro curso, que se chama empreendedor efetivo, mas ele, digamos, ele é um curso mais completo, com um curso de acesso mais caro, e que eu abro turmas de tempos em tempos. Como tinha um pessoal que perdeu as inscrições e estava pedindo, alguma alternativa, pra começar assim, um negócio online, e ter uma, digamos, um passo a passo, que desse mais fácil pra seguir, porque por mais que eu coloque bastante informação no meu blog, elas não são, digamos, linear, é difícil, alguém que está começando, pra acompanhar. E eu queria dar, essa solução, pra ter um início bom. Então, eu criei esse negócio, que o, esse curso, que o nome completo é, empreendimentos digitais, altamente lucrativos, e que nesse curso, basicamente, eu levo a pessoa, desde o início, falando, a escolha do mercado, que é um dos principais pontos, o que que ela tem que, como ela deve olhar o mercado, como escolher o mercado certo, e o nicho certo, que ela pode atuar, e tipo, também já ajudando, a escapar um pouco, digamos, do que eu chamo da armadilha, do amor, que até tem um post no meu blog, que às vezes, muita gente fala, canta-os, pra tudo, pra todo mundo ouvir, que, ah, faça o que você ama, e o dinheiro segue, olha, às vezes, não é bem assim, se eu fizesse o que eu amo, é jogar bola, comer churrasco, e tomar cerveja, eu seria um gordinho, jogador de futebol, sem dinheiro, e sem nada, então, é perigoso, esse faça o que você ama, sem uma análise melhor, do que você está fazendo, eu até prefiro, não lembro o que é que eu dei, esse conselho, mas, primeiro resolve o financeiro, e depois você faz o que você ama, porque tentar fazer os dois juntos, pode ser muito perigoso, por mais que você goste, a falta de dinheiro pode acabar prejudicando, e deixando as coisas mais difíceis, mas o curso, depois dessa parte de mercado, falando um pouco mais sobre o que escolher, como atuar, como realmente entender o seu cliente, a gente passa pela outra sessão, que é a plataforma, que eu mostro as alternativas, para se criar um site, e eu até falo um pouco, do que, aí, outra armadilha que eu chamo, que eu chamo a armadilha do blog, que blog, assim como o Michael tem, e eu também tenho, pode ser muito bom, pode ser uma alavanca enorme, para os negócios, mas, ao mesmo tempo, pode ser algo, muito perigoso, porque toma tempo, dá trabalho, e às vezes o resultado, não vem, tão rápido, então, eu tomaria bastante cuidado com o blog, até quem está começando, eu geralmente recomendo, não começar com o blog, e aí, eu falo as outras alternativas, que se tem, de como dá para fazer, comunicação, depois a gente passa, de plataforma, a gente vai para a parte de comunicação, que daí já envolve tráfico, comunicação com o cliente direto, questão de, desde criação dos seus textos, do que, como você comunica por e-mail, o que você vai colocar nos seus produtos, depois tem a parte de rentabilização, que fala, daí, exatamente, como vender exatamente, desde a parte técnica, como publicar, por exemplo, no Hotmart, que é uma das, uma das maiores, se não a maior plataforma, de produtos digitais do Brasil, e também, falando um pouco mais, de como você deve vender, o que você deve falar, como você deve se posicionar no mercado, para o seu produto, realmente, ser, um, um produto, que as pessoas queiram, não, algo, digamos, que você, está tentando, adivinhar, até o Peter Drucker, para explicar melhor isso, ele tem uma frase, que ele fala, não tente achar, clientes, para os seus produtos, é mais fácil, achar produtos, para os seus clientes, então, mesmo que você não tenha clientes, veja o que o mercado precisa, e aí, tente desenvolver algo para eles, e é isso que eu mostro, lá no curso, como fazer, então, basicamente, o curso, ele é mais focado, em, produto próprio, e geralmente, em infoprodutos, que pode ser, ebooks, vídeos, áudios, ou qualquer, qualquer, formato, que pode ser distribuído, pela internet, e esse é o foco maior, onde eu realmente, vou mais a fundo, mas, ele também pode ser usado, para as pessoas, que tem loja física, ou que tem alguma loja, que quer desenvolver para a web, também tem as dicas, porque acaba usando, os mesmos tipos de estratégias, mas, basicamente, do curso, é isso, e até, depois, aqui no artigo, no site do Michael, eu fiz um link, especial, para o pessoal, já falando agora, do desconto especial, ou quer falar depois? Pode falar agora, sem problemas, Pode falar? Pode. Então, aqui para o pessoal, que segue o blog, o site do Michael, eu quero dar um, um bônus, especial, por acompanhar o blog dele, o site de qualidade, todos os artigos, que ele posta, então, o meu curso, o preço normal, é R$147, e aqui, essa semana, até, vai ter a data certa, aqui no post, quando a gente colocar, mas, para ver a data, que finaliza, mas, por esses dias, eu quero dar um desconto especial, se você quiser, adquirir o curso, e adquirir ele, por R$97, isso é um desconto, de 35%, eu acho, não tenho certeza, não vou, não vou arriscar, fazer a matemática, de cabeça, em frente às câmeras, porque é capaz, de falar um balão, eu sei que é menos, que 50%, esse é fácil, mas deve ser uns 35%, então, desconto especial, aí, para o pessoal, que segue o blog, e o site do Michael, que depois, vai ter os dados, aqui certinho, de como pegar, de R$147, por R$97, para ter acesso, ao curso, então, do curso, é basicamente, isso, muito bom, eu que, conheço, o teu produto, o teu curso, eu posso afirmar, que é um curso, de altíssima qualidade, aqui no meu blog, eu só indico, aquilo que eu conheço, e aquilo que é de qualidade, se você procurar no meu blog, você não vai achar nada, que eu indico, apenas para ganhar dinheiro, eu realmente, mostro o melhor, para os meus leitores, meus seguidores, e, quando eu conheci, o teu produto, eu não poderia deixar, de indicar, porque eu sei realmente, que é um produto, de altíssima qualidade, e eu recomendo, com todas as letras, então, obrigado mesmo, pela recomendação, eu sei como é complicado, as vezes, as outras pessoas, não dão bola, as vezes me mandam e-mails, do tipo, ah, não quer promover meu produto, pô, mas, é que, não é só o fato de promover, para mim, não me interessa, só o dinheiro, ainda mais de curto prazo, que se você promove um produto ruim, e se queima, digamos, se queima com seus clientes, no longo prazo, aquilo, vai prejudicar bastante, para construir confiança, demora 10 anos, para perder, demora um dia, é uma promoção ali, errada, furada, então, realmente, eu agradeço de verdade, porque eu sei, como é difícil, a gente assim, botar o nosso, botar a mão no fogo, pelos outros, dizer, eu recomendo esse, que realmente é bom, e a gente tem que, realmente, ter um cuidado, principalmente, nesse nosso, nosso meio, com tanta, enganação por aí, a gente tem que saber, em quem a gente pode confiar, e se ajudar, para ter esse, esse grupo, protegido. Exatamente, então, Bruno, para fechar, finalizar com chave de ouro, essa entrevista, gostaria que você deixasse, um conselho, para quem tem vontade, de ganhar dinheiro na internet, o que que você dá, alguma dica, algumas dicas, para quem está começando, o que que você diria, para essas pessoas? É, eu vou, para fechar aqui, eu quero dar, três dicas rápidas, do que eu levo, como digamos, mantra, na minha vida, do, dos meus negócios, empreendimentos na web. A primeira delas, para entender melhor, eu quero, só contar uma história rápido, de algo que aconteceu, quando eu estava viajando, na Tailândia, eu estava, na Tailândia, numa ilha chamada Kotal, e lá, eu decidi fazer um curso, de, em inglês é freediving, acho que em português, é mergulho livre, que basicamente, é aquele que eles fazem, só em apneia, ou seja, sem tanque de cilindro, nem nada, e mergulho em profundidade no mar, para ver o quanto consegue chegar, eu cheguei perto de uns 20, cheguei a 19 metros, se não me engano, nível 1 é permitido só 20 metros, e para ter uma ideia, o que é 20 metros, é imaginar você na rua, olha para cima, é mais ou menos o quinto, ou sexto andar de um prédio, foi aquilo que eu desci, só com, segurando o ar, segurando a respiração, em profundidade, e depois voltei, e aí o que que acontecia, nos primeiros mergulhos, que eu não estava conseguindo ir bem, eu olhava, quando eu começava a descer, que tu desse, digamos, de ponta cabeça, eu olhava para o fundo, para ver o quanto faltava, para eu chegar no meu objetivo, que eram os 20 metros, que tinha uma sinalização, e na hora de subir, eu também olhava para cima, para ver quanto faltava, para eu chegar à superfície, e, só que qual que era o problema, quando a gente está mergulhando, nesse mergulho livre, a gente tem que segurar, a respiração, se eu olhasse para cima, ou para baixo, e visse que estava muito longe, eu ia ficar nervoso, e o meu coração acelerava, quando o coração acelerava, eu acabava gastando mais oxigênio, do que eu precisava, então, eu não estava me ajudando, eu estava me prejudicando, em tentar olhar muito longe, aí o meu instrutor viu isso, e ele me falou, Bruno, não olha para baixo, para cima, concentra na corda, que a gente usava uma corda, para subir e descer, concentra no que está na frente, que é a corda, e você vai conforme você tiver, o fôlego para ir, não olha para cima, para baixo, que isso só vai prejudicar, então, por que eu conto essa história? porque exatamente esse é o conselho, que eu quero dar para quem está começando, eu lembro, quando está começando, o Michael também deve lembrar, que às vezes a gente olha, parece tão longe, criar um blog, criar um site, cliente, produto, vender, hotmart, pagamentos, impostos, você começar, se está tudo, vai assustar, mas não se preocupa, foca, como nessa história do mergulho livre, foca na corda, foca o que está na frente, o que você pode fazer hoje, você pode, de repente, criar um post novo, entrar em contato com algum, de repente, um futuro parceiro, de repente, se comunicar primeiro com seus clientes, escrever mais uma página do seu produto que você quer lançar, aprender como funciona a hotmart, foca o que você pode fazer hoje, claro, não perde a noção do que você tem que fazer, os seus objetivos, mas não deixa eles se assustarem, porque senão você não sai do lugar, então, essa é a dica, é focar na corda, focar o que está na frente de você, a segunda dica, essa, é uma que basicamente, eu vejo muita gente fazendo, que acho que tem gente que gosta bem mais, de poder falar que está se envolvendo com empreendimentos digitais, porque parece bonito, do que realmente fazer, gosta de estar no bar da sexta-feira, ah, não, pois é, eu vi realmente aquele negócio de empreendimentos na web, aquela ideia furada, e que tudo bem, quiser falar, não tem problema, mas, a minha dica é, não enrola, você pode mentir para quem você quiser, lá fora, mas para você mesmo, você não vai conseguir, então, se você quer fazer, quer criar o seu negócio, então, não enrola, senta no computador e trabalha, trabalhar não é ficar no Facebook, respondendo mensagem, ficar vendo videozinhos no YouTube, vendo o seu e-mail pela vigésima nona vez, sentar é, sentar e trabalhar, é responder, se comunicar com o cliente, criar conteúdo, então, não enrola, as desculpas lá fora, pode falar o que quiser, mas para você, você não vai conseguir mentir, quer dizer, tem gente que consegue, mas, eu não recomendo, porque não é uma boa alternativa, e por último, junto com essa de não enrolar, eu vejo muita gente, que às vezes quer, está tentando desenvolver, às vezes até gasta, digamos, num curso, mas fica com medo, de realmente investir, mais, no seu negócio, você tem que, na minha cabeça, o meu negócio, é o maior investimento, que eu vou fazer na minha vida, não só de dinheiro, mas principalmente, de tempo, eu passo muito tempo no computador, e não porque é trabalho, eu até me recuso, a chamar de trabalho, o que eu faço, porque as pessoas, não gostam do seu trabalho, eu gosto demais, do que eu faço, então eu não chamo de trabalho, então, como é um tempo, e dinheiro, que eu gasto enorme, aqui, em todo o negócio, vale a pena investir nele, só para dar um exemplo, eu agora, que eu estou aqui em São Francisco, eu vim nesse workshop, que eu fiz, e ele me custou, 5.860 dólares, que é uma grana grande, é bastante dinheiro, mas, é um investimento, na minha educação, e no meu negócio, então, não tenha medo, se você, é isso que você quer, você vê que está dando certo, claro, comece pequeno, não dê um passo maior com as pernas, eu só fiz isso, porque agora eu sei, por onde eu estou indo, comece pequeno, mas, conforme você for evoluindo, não tenha medo, de reinvestir o seu dinheiro, comprar de repente, aquele software, que vai facilitar a sua vida, investir num curso, como dica aqui, no que eu estou oferecendo, não, brincadeira, mas investir na sua educação, porque realmente, vale a pena, e isso volta, e muito, como diria, Derek Bach, foi um dos reitores de Harvard, que ele tinha uma frase, que ele falava, se você acha que educação é cara, tenta a ignorância, para ver quanto que isso vai custar, você nem sabe, nem vai saber quanto vai custar, porque você não vai saber, onde você está se metendo, então, basicamente, são essas três dicas, que eu queria passar, não chega nem a ser dicas, mas é o que eu realmente sigo, e levo para a minha vida, que de repente, algumas outras pessoas, vão também, sintonizar e usar, para elas. Muito bom, Bruno, excelentes dicas, e espero que, ajude o pessoal aí, que está começando, e até aqueles, que já estejam, nos negócios online, que possam ter aprendido, um pouquinho, com essas dicas, e que realmente, são dicas valiosas. Então, é isso, Bruno, eu agradeço muito, ter aceitado o meu convite, ter cedido um pouquinho, do seu tempo, para gravar essa entrevista, eu tenho certeza, que vai ajudar muito o pessoal, os meus seguidores aí, abaixo aí, eu vou deixar o link, para o seu blog, para o seu produto, falar mais um pouquinho, sobre você, e espero aí, que ajude o pessoal, mas no mais, eu agradeço muito aí, por ter cedido o seu tempo, valeu mesmo. não, eu que agradeço, Michael, pelo tempo aqui, para a gente poder conversar, se a gente já se falava antes, no Facebook, comentando, mas até, acaba nos ajudando, para a gente se conhecer melhor, isso, e vendo, e participar do blog, então, obrigado pela oportunidade, por estar, cedendo essa entrevista aí, para o teu blog, para o teu site, que eu sei que é um site, de qualidade, que o pessoal pode confiar, como a gente falou, a gente tem que, tem muita enganação por aí, é bom, que a gente, a gente tem que saber, onde confiar e se ajudar, então, o teu blog, é com certeza, um daqueles que a gente pode confiar, e eu tenho o maior prazer aí, de estar conversando contigo, para a gente ajudar o pessoal, como a gente puder. Muito bom, então, obrigado Bruno, até uma próxima, tchau, tchau. Então tá, abraço, tchau.